Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez você vai conhecer um pouco da história de Nivaldo Marques Ele que está bastante conhecido nas plataformas digitais Com a música Tem Cabaré Essa Noite Mas nesse vídeo de conteúdo eu gostaria de fazer uma pergunta Pra você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento Se você pudesse ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais por mês Usando apenas seu aparelho celular de casa, você queria? Claro que sim, né? Por isso eu conversei com o meu mentor Tom Madimas E ele ficou de liberar algumas vagas pra você que é inscrito do canal Emerson Easley Pra isso você não precisa ter seguidores Você não precisa ser digital influencer Você não precisa gravar vídeos aí pra internet, nada disso Ele vai liberar o mini curso pra vocês aí Ensinando passo a passo Você vai dar o primeiro passo ali fazendo esse mini curso que é gratuito Por isso eu vou deixar o link do WhatsApp dele aqui na descrição Pra vocês ir lá e chamar Vale a pena ressaltar aí que tem muitos aposentados aí Que estão ganhando muito mais que sua aposentadoria Tem muitos jovens que estão mudando de vida Então pra você chamar Tom Madimas É só acessar aqui na descrição o link do WhatsApp dele Que ele vai lá passar esse mini curso gratuito pra vocês, beleza? Enfim, vamos ver um pouco da história de Nivaldo Marques Sem sombras de dúvidas, você já deve ter ouvido a música Tem Cabaré Essa Noite Essa música aqui está fazendo sucesso gigantesco na voz de Nivaldo Marques E ocupa a posição de número 7 na playlist Viral 50 do Spotify Brasil No momento em que estou fazendo esse vídeo Tem Cabaré Essa Noite é um verdadeiro sucesso nas plataformas digitais Ganhando novas versões, inclusive no forró Com os cantores Natan, o Alas Arraes, o Wesley Safadão, entre outros Mas você sabe qual a verdadeira história de Nivaldo Marques? Se não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Pra quem acha que a carreira de Nivaldo Marques começou agora Está muito enganada Só pra vocês terem noção, no ano de 2014 Ele participou do programa do Geraldo Luiz Mais precisamente do Domingo Show Onde na época ele queria conhecer o seu grande ídolo Que é Pablo do Arrocha Nivaldo Marcelo dos Santos, popularmente conhecido como Nivaldo Marques Nasceu na cidade de Nazaré das Farinhas, na Bahia Cidade localizada na região metropolitana de Salvador Cerca de 70 quilômetros da capital baiana Filho de seu Antônio e de Dona Antônia Sua infância foi bastante difícil Ele que passou boa parte de sua infância morando na roça Devido às condições financeiras, passou por muitas dificuldades Nivaldo Marques começou a trabalhar na roça desde muito novo Para ajudar seus pais a suprir com as necessidades dentro de casa Com apenas 12 anos de idade Ele já trabalhava de capinar, plantar mandioca, fazer farinha Entre diversas outras coisas Embora passar por tantas dificuldades em sua infância Ele conseguiu concluir o ensino médio Pois dividia a escola com o trabalho árduo da zona rural O cantor ainda ressalta que a parte ruim de estudar É que apesar das coisas que passava na infância Tinha que ir para o colégio de pau de arara A música entrou em sua vida justamente nessa época Com seus 12 a 13 anos de idade Ele comprou um teclado e como na sua casa não tinha energia O teclado era ligado na bateria Apesar de tudo, seu sonho de um dia se tornar um cantor reconhecido Era muito grande Suas referências musical vinham muito de sua família Pois o mesmo ressalta que seu pai tocava pandeiro E sempre lhe incentivou na música Inclusive lhe ensinou a tocar o instrumento também E muitas das vezes Nivaldo lembra que Quando ia trabalhar na roça Passava todo expediente cantando Com o sonho de um dia cantar para uma multidão O sonho de seu pai era um dia lhe ver fazendo sucesso Porém não deu tempo de ver Nivaldo Marques cantando para milhares de pessoas Pois infelizmente no ano de 2017 ele faleceu Logo depois inspirado em Pablo Nivaldo começou a cantar rocha Mas antes mesmo da carreira solo ele passou por algumas bandas Como o grupo Xamega de Salvador Também fez freelance tocando o teclado em diversas bandas E justamente nessa época ele passou por diversas dificuldades E levou inúmeros calotes de empresários E durante um bom período de sua vida ele cantava a rocha Onde se apresentava em Bazinhos E foi no ano de 2014 que veio a grande sacada na vida de Nivaldo Marques Vendo a rocha muito competitivo Ele resolveu migrar para a lambada Onde naquele mesmo ano Mais precisamente no São João O cantor gravou seu primeiro CD ao vivo no gênero E não demorou muito E as pessoas começaram a lhe apelidar de rei da lambada E de lá pra cá ele vinha tocando em diversos lugares do interior Além de seu nome já ir se destacando Ele ainda passava por muitas dificuldades Às vezes para ir tocar nos lugares Ele pagava passagem com o dinheiro de seu bolso E quando terminava a apresentação O contratante não pagava o seu cachê Até que no ano de 2021 Tiago Aquino fazendo shows pelo interior da Bahia Sempre via nos lugares tocando seu CD Foi aí que ele gostou e falou com Xicrinha Produções Até que no mês de novembro de 2021 Nivaldo Marques passou a ser empresariado por Xicrinha E meses depois A música Tem Cabaré Essa Noite Começou a se destacar em todo o país Inclusive Nivaldo Marques Mandou um áudio exclusivo Falando sobre o surgimento dessa música Fala galera Nivaldo Marques na voz Passando pra dizer que Tem Cabaré Essa Noite Uma das músicas mais executadas no São João Eu não sei em outros estados Mas aqui na Bahia Tá sendo consagrada como A revelação da música mais executada do São João Por todas as bandas Tem Cabaré Essa Noite Quem conhece essa música Essa música é a música de Guto e Flavinho Foi gravada em 2018 Nivaldo Marques comprou a exclusividade da música Ela foi regravada por mais duas bandas Em 2018 E eu em 2019 Tive o privilégio de botar essa música no estúdio Fiz essa música A gente gravou essa música Só que quando bateu a pandemia A música não virou No ano de 2021 Em novembro A pandemia já tava Quase indo embora Com restrição de público De 3 mil pessoas em eventos Eu voltei a gravar a música de novo Em novembro de 2021 E aí a música Chegou, viralizou, bateu forte E começou todas as bandas a gravar E aí, moral da história A música é de Guto e Flavinho A gente comprou a exclusividade da música Guto e Flavinho gravou a música em 2018 Eu gravei em 2019 Pela primeira vez E regravei em novembro de 2021 Tem Cabaré Essa Noite é o Nome da Música Diante de tanto sucesso O cantor realizou o sonho de cantar Ao lado de nada mais, nada menos Que o Wesley Safadão Pode falar uma coisa, rapaz Pode falar, mano Eu cheguei no Sergipe segunda-feira Isso Assim que eu ia entrar na cidade Lá em Areia Prana, onde o Sergipe tava tocando essa música Na hora que eu chego Tinha uma banda tocando essa música Quando eu tô indo embora Outro carro de som tocando essa música Eu disse, eu vou ter que botar no repertório Vou ter que botar no repertório Jornal Park Já quebra aqui na minha mão Lá em Areia Prana, onde o Sergipe tá tocando essa música E além de estourar com a música Tem Cabaré Essa Noite, Nivaldo Marques também regravou a música no Ouvidinho, onde essa faixa fez um sucesso gigantesco em sua voz em alguns lugares da Bahia. E aí, você está curtindo a música Tem Cabaré Essa Noite na voz de Nivaldo Marques? Deixe que baixe nos comentários. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Nivaldo Marques. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale a pena ressaltar que a música Tem Cabaré Essa Noite está ocupando uma posição muito top lá no Spotify Brasil. Nathan também resolveu gravar essa música, onde ela também vem se destacando em alguns lugares em sua voz. Mas deixe aqui embaixo de comentário o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram ou não gostaram. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho